Olha o que o PT está fazendo, o governo de Minas. É, o que o PT está fazendo, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Eu não estou acreditando. Deus é justo, Eva, deixa esses miseráveis, você tem filhos, você tem filhos. A empresa é lixo, é lixo, é lixo, é isso que eu falo, amor. Minas Gerais está corrompida, Minas Gerais está corrompida, olha isso. As forças armadas de Minas Gerais traíram a pátria, eles traíram a pátria, eles estão corrompidos. Não ajudaram a pátria, vai mudar, eles não conseguiram ajudar a pátria. Vocês vão pagar tudo o que vocês fizeram com Deus, vocês vão comer um pouco de água maçã. Vocês vão pagar tudo com Deus, vocês traíram a pátria, vocês traíram a pátria. Eu não estou acreditando nisso, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando que vocês fizeram isso, compadre. A gente confiou em você, a gente confiou em você, eu não estou acreditando que vocês deixaram. Vocês estão corrompidos, o diabo vai pegar tudo e tudo. Vocês estão achando que é brincadeira. Eu não estou acreditando nisso, não, eu não estou acreditando. Vocês vão pagar também caro para os que vocês fizeram, tá? Todos vocês vão pagar caro, todos vocês, seus cambados de covarde, vão passar fome, tá? Vão passar fome. Vocês vão passar fome, pode rir. Aquele caminhão de vocês também? Vou pedir para a gente chegar. Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem balizar a subida e a descida, né, para os carros não se tornando passando. E aí vocês podem tirar as viaturas dali de vocês para poderem continuar a operação. De forma que essa área militar aqui, que está na nossa rotatória, tá? Podem permanecer os manifestantes porque... É as nossas coisas, é as nossas coisas. É as nossas coisas que eles estão levando embora. Senhor, eu vou falar com a sua melhor defesa. Todo respeito é o senhor. Senhor, o senhor pertence à instituição que eu tenho o maior respeito. E todas as forças auxiliares devem continente aos senhores. E nós somos cidadãos de bem. Estamos atribuindo a nossa liberdade ao Exército Maria Aeronópolis. Porque os presidiários estão comandando o Brasil. Os homens da segurança não têm culpa. Estão acatando o comando. Mas eu respeito vocês e todos os outros da segurança pública. Mas o senhor deve nos dar apoio. Porque o senhor, o Brasil está na mão dos senhores. É Marinha, é Aeronáutica e Exército. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... O senhor, 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 o senhor O projeto de lei 3.369 chama a vossa atenção. Esta lei institui o Estatuto da Família do Século XXI. Parágrafo único. O Estatuto da Família do Século XXI prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. Deputada Benedita da Silva chama a sua atenção. Artigo 2. São reconhecidas como famílias de todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. Para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de co-sanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo, deputado Milton, pasme, seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Senhoras deputadas, senhores deputados, vocês querem que eu diga para vocês o que isso significa? Prestem atenção. O projeto de lei reconhece como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independentemente de co-sanguinidade. e será votado amanhã na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a qual eu sou membro titular. Por esta regra, estariam regulamentados casamentos que podem incluir, por exemplo, um pai com seu filho, ou o pai com a filha, ou a mãe com a filha, ou qualquer combinação entre pais e filhos. Mas pode ser ainda pior, incluindo mais pessoas dentro ou de fora da família, com infinitas possibilidades, como o casamento do pai com vários filhos, várias filhas, outras pessoas, incluindo pessoas de parentesco como avós, tios, enteados e enteadas. É um absurdo, senhor presidente. É um absurdo, senhoras deputadas, senhores deputados. Em nome de uma nomenclatura do país do século XXI, escrachar a palavra sagrada família, que foi instituída por Deus, para achincalhar e tentar legalizar qualquer tipo de união, inclusive, incluindo aquilo que nós todos conhecemos como relações incestuosas. É isso que o texto diz, deputada. Isso é uma vergonha. Isso não deveria nem ser pautado, porque, em sendo pautado, não são seres humanos que estarão discutindo do assunto, mas bestas, animais. E digo mais, o ser humano em sua história, deputada Soraya, tem partido do bestial para o besta, num estralar de dedos. Fica o meu protesto, fica aqui a minha insatisfação, eu estou me sentindo injuriado, outrajado, com tamanha vergonha deste projeto de lei, que nem número, e que está tramitando nesta casa de 2015, desde 2015, deveria ter. E fico mais envergonhado ainda, por um deputado tão honrado, tão inteligente, que até ministro da República foi, o deputado Orlando Silva, ser autor de um descabimento como este. Obrigado. 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 Obrigado.